Esse mundo machista! Banco das Lamentações Essa noite meu quarto tava igual um forno, eu liguei o ventilador e fui igual um airfryer Cara, tudo tá tudo caro Olha, isso é um ovo de páscoa ou de codorna, que é uma coisa assim, seu Carlos Mas diz que o que justifica ele secar é o que tem dentro, né? Não sei o que que tem, deve ser gasolina Aqui a gente faz de tudo pra virar esse jogo Eu penso nisso todo dia Na praça é nossa Nada melhor do que sentar nesse banco aqui da praça pra relaxar um pouco e esquecer o estresse E aí